Wet Bad Gang Não sinto nada disso que tu tens de Não sinto nada disso Força Suprema Mas nada disso está acima dos meus negros Mas nada disso está acima dos meus negros Nada disso está acima dos meus negros Reed Fellett E vários DJs vão fazer da tua festa de Halloween a melhor Dia 31 no Campo Pequeno Allo Beat Fest 2018 Não faltas Mas nada disso está acima dos meus negros